Então, pessoal, eu sou o Bernardo e nessa prática de predição funcional baseada em sequência, eu vim mostrar um pouquinho para vocês os meus resultados obtidos. Então, naquele primeiro exercício de busca, através da sequência fasta, nos diferentes bancos de dados e nas diferentes matrizes, eu obtive esses resultados. Então, isso aqui é importante que, por dedução, em certas ocasiões, eu vou usar o nome da proteína, que, no caso, por dedução, a gente pode chegar a essa conclusão que, possivelmente, é a tripanotiama redutase. Eu estou falando isso porque, em certos casos, eu não consegui pesquisar através da sequência fasta. Então, consequentemente, eu consegui pesquisar através do nome da proteína ou através do ID dessa proteína, né? Então, aqui no Blast, primeiramente, da NCBI, eu pesquisei e tive os seguintes resultados. O Blast, na própria NCBI, ele é bem interativo, bem completo, né? Que foi justamente o que a gente fez naquela atividade. Bom, no Uniprot, eu pesquisei e essa é a cara do site do Uniprot. Então, aqui, por exemplo, já me direcionou ao tripanossoma cruzi. E, então, clicando, aqui eu tenho a proteína. O site do Uniprot, ele também se mostrou bem completo, bem interativo, bem ilustrativo. Nós temos aqui as moléculas. Ele mostra também essa questão de onde está localizada a proteína na célula, né? Que, nesse caso, ela está no citoplasma. E ela também mostra aqui a estrutura em 3D da proteína. É possível mover e ver a proteína em si. E outra característica bem interessante do Uniprot é que ele direciona para outros bancos de dados, né? De pesquisa dessa proteína, né? Então, clicando aqui, por exemplo, eu vou ser direcionado para o Uniprot, né? Então, no Uniprot está aqui a sigla da proteína, né? T-Y-T-R, né? O comprimento dos aminoácidos. A espécie também, né? Também bateu. E aqui ele me apresenta, por exemplo, a família, o domínio, né? Também se mostra um site bem eficiente, bem ilustrativo. E o Uniprot, ele também me direciona, por exemplo, para o PFAN. Mas o PFAN, ele... A sua página de entrada, né? Ele vem com o relato de que ele vai sair do ar, né? Em janeiro de 2023. Ele vai ser desfragmentado. E, então, na pesquisa, no próprio PFAN, eu tive uma surpresa de que não bateu a proteína, que, no caso, vinha sendo mostrada para mim em alguns outros bancos de dados, né? Aqui, na descrição, a gente pode ver essa, que é a piridina nucleotídeo de sulfeto oxidado, né? E aqui, então, já que não bateu, aqui é a busca através do blast. Eu fui fazer a busca através do nome, né? Só para dar uma conferida. E o site me deu esse seguinte resultado, né? Então, tem aqui, por exemplo, essa tal piridina, né? Oxirredutase. E, através do COD, infelizmente, eu também não consegui pesquisar. Não tinha nenhuma opção de blast para rodar. Então, eu tentei pesquisar através do ID da proteína e não consegui. Através do organismo, também não consegui. E, através do nome da própria proteína, também não consegui. Obter nenhum tipo de resultado. O site ficava, basicamente, assim. Não sei se é um problema do meu computador, ou um problema do site deles lá, ou se eu mesmo não estou no link certo, mas o algoritmo do Google me selecionou esse site COG de pesquisa, né? Bom, já no CAG, que é um banco de dados de rota metabólica, né? Através do patchway, né? Dos caminhos eu não consegui. Então, coloquei o BARRY mesmo, o CAG mesmo, né? Então, eu obtive resultados, né? Então, aqui eu fui direcionado para essa interface do site. Ele também mostra alguns dados moleculares de equação de reação. E, então, quanto à via metabólica, rota metabólica, eu fui direcionado para essa rota metabólica como resultado do metabolismo da glutationa, né? Então, está aqui a carinha dele. Bom, então, eu fui pesquisar no Scoop, né? No Scoop, eu não consegui pesquisar através do nome, né? Muito menos pela sequência fasta, então, eu peguei o ID da proteína. Esse ID eu peguei lá pelo PDB. O PDB também se mostra bem completo, bem interativo, né? Para análise funcional dessa proteína. E, então, está aqui a carinha do PDB. A proteína se diz uma estrutura cristal de tripano soma cruz, em redutase complexo. E, então, eu peguei o ID dessa proteína e joguei no Scoop. Aí, nisso que eu joguei, eu obtive esses resultados e fui direcionado, por exemplo, clicando nessa daqui, direcionado para cá. Então, eu obtive essa proteína como resultado, né? Então, está aqui ela em modelo 3D. O nome do domínio. Então, no Geneontology, eu fiz a pesquisa e o algoritmo do site me selecionou algo relacionado a isso. Glutationa redutase de cloroplast... Aqui está até escrito cloroplástico, creio eu que está escrito de maneira errada, não sei. E me direcionou essa sequência. Então, eu tive essa sequência de resultado, o que eu achei um pouco estranho, né? Então, eu decidi pesquisar pelo nome mesmo e acabei chegando aos resultados que estavam batendo com os outros pontos de dados, né? Tem a tripational redutase mesmo. Então, eles dão... Tinha um organismo próximo nesse caso, né? Que é o tripanossoma brucei. O Metaseach, eu fiz a pesquisa e algo que eu achei interessante no Metaseach foi que ele dá algumas referências relacionadas a alguns estudos sobre essa proteína que já foi publicada. Então, aqui eles, de novo, colocaram dois organismos próximos. Essa critídea fasciculata e o tripanossoma brucei. Essa é a cara do Metaseach, né? No site, eles dão algumas reações também. Substrato da tripatioma. E, por fim, no... Por fim, não. No string, eu fiz a pesquisa. Aqui é o tripan... Através do nome mesmo, porque eu não consegui ver através da fasta ou pelo ID. Então, eles selecionam um organismo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o tripanossoma cruz, né? Pode ver que são organismos próximos que provavelmente possuem essa proteína e ela deve mudar em certa morfologia, né? E aqui eu caí nesse cluster, nesse aglomerado, na qual aqui há a legenda que corresponde. Por exemplo, linhas azuis são os bancos de dados selecionados, determinados experimentalmente, vizinha genética, enfim. Aí, aqui tem como você, entre aspas, brincar, né? Com essa organização desse aglomerado de resultados, né? E eles selecionam para as proteínas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o vermelho também diz que são proteínas de consulta de primeira camada de interatores, né? Então, tem toda essa questão, a glutationa, né? Esse é o resultado do string, né? Já que ele é um banco de dados que dá esse aglomerado, esse cluster, né? E, por fim, eu pesquisei num banco de dados da área, né? O trip-trip-DB e acabei achando, sim, essa proteína. Aqui está a tripatiana redutase, né? Então, ele é bem interativo também, bem completo também, dá literatura, taxonomia, enfim. Por exemplo, aqui, alguns alinhamentos. E foi isso na minha prática de predição. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado.